São João do Coração Mix Mateus, preço baixo de verdade, aqui é tradição. Vem fazer a festa! Meus amigos, eu vim até o Mateus de Kixarabubim com o meu amigo Mutuquinha. Nós viemos conferir de perto toda essa movimentação do churrasco aqui no Mateus. Você vai conferir essa muvuca toda e o que rolou a partir de agora. Roda aí meu patrão, vai! E você sabe que essa movimentação toda aqui é a culpa dessa moça também, viu? Roberta, tudo dando certo e um sucesso o churrasco do Mateus, mais uma vez, né? Sim, com certeza. O primeiro a gente já fez aí, né? Foi sucesso. O segundo tá sendo mais sucesso ainda, né? A gente preparou aí um momento muito bacana pra todos os nossos clientes. Como vocês podem ver, né? Muito cliente gostando, musical vivo, churrasco gratuito pra todo mundo. E a gente também tá tendo degustações de algumas marcas parceiras, como o Brama, São Geraldo, né? É precioso. E assim, é muito gratificante a gente ver a quantidade de clientes que nos acolheu nessa proposta que a gente lançou aí, né? Do festival de churrasco. E ver que todo mundo tá gostando é muito bacana. Tem um ambiente não só de compra, mas também você se diverte, você relaxa, você esparece um pouquinho. E aproxima mais, o cliente fica mais à vontade. Fica em casa, né, Roberta? Sim, com certeza. A gente propõe esses momentos aqui na nossa loja pra além daquele momento de compra em que a gente oferece muitas ofertas, né? O Matheus já é conhecido por propor muitas ofertas pros clientes. A gente também traz esses momentos pra trazer o cliente mais pra próximo da gente. Então, é muito bacana ver que todo mundo tá gostando desse momento em que a gente preparou o festival de churrasco. Eu vejo que foi uma proposta que a gente lançou e que deu certo. E aí, é mil. É mil. A gente já sai na terceira edição pra ser uma coisa maior ainda. E é só sucesso no Matheus e que será bobo. Uma expectativa muito grande pra esse dia chegar e esse dia chegou. E tá essa movimentação toda. A cidade atendeu o pedido e veio pro Matheus, né? Isso, isso. A gente tava com uma expectativa muito grande, né, por esse dia, por esse momento. A Roberta fez vários vídeos chamando vocês pra vir. E a gente fica muito feliz por estar todo mundo aqui, né? Todo mundo atendeu o pedido e a gente tá aqui de casa cheia, de braços à peste e fazendo aí um evento lindo pra vocês. Isso é muito legal, gratificante. Recebe o cliente, ele faz as suas compras, mas ele também se diverte. Tem o momento de descontração e tudo de graça, né? Isso, é muito bom a gente poder trazer o momento de descontração e algo diferente, né, pra que cheira o mumbi. Porque o festival de churrasco desse é um evento muito grande e muito esperado. Eu espero que o próximo ano a gente faça um maior ainda e que tenha mais gente ainda. Então, a gente agradece demais a todo mundo que veio. E a gente tá muito feliz por esse evento hoje. Minha gente, o André é o culpado disso tudo aqui. André, você tá organizando a equipe que tá montando esse churrasco. Como é que vocês estão se preparando aqui? E o quanto de equipamento e carne vocês vão utilizar pra esse churrasco aqui em Xerabopim? Rapaz, a previsão é a gente fazer 300 quilos de carne, né? E aí, nesse 300 quilos de carne, tá três bandas de porco, tem costela, duas costelas pontas de agulha, tem peixe, tem alcatra, tem linguiça, tem vários cortes, né, que a gente tá preparando. E a gente vem preparando esses cortes desde cinco horas da manhã, né? Muitos desses cortes a gente tá fazendo uma técnica chamada que é fogo de chão. É uma coxão lenta e longa, faz com que a carne fique extremamente macia e saborosa, né? A gente acabou de servir um pernil suíno, tá desmanchando, saindo do osso, né? E aí, a gente montou essa equipe, né? São cinco membros da equipe, que é a galera profissional do churrasco. E tá... não é a primeira vez que a gente tá fazendo esse festival, né, no Mix Mateus. É a primeira vez que o Xerabopim, mas a gente já fez outros. E aí, a expectativa é altíssima, né? O público tá gostando, tá lotado e é maravilhoso a gente tá aqui. Agora deixa eu mostrar um pouquinho pra você o que tá acontecendo aqui, tá? Nesse lado, você encontra várias marcas que estão fazendo as degustações, muita cerveja, você encontra também sucos, refrigerantes e todo mundo aqui se divertindo e também aproveitando. Olha aqui, Mutuquinha, vem cá, vem cá. Tem gente que veio pra participar. E aí, tá gostando do Matheus hoje? Demais. Já comeu churrasco? Já, ótimo. Tá ótimo? É. Adversamos aqui no Matheus, continua. E aí? Já, já comeu o churrasco? Já comi, tava gostoso demais. Tava maravilhoso, olha. E agora, e agora vai tomar um suquinho, né? Vai ficar refrescado, né? É, é, é. Olha quem foi que eu achei aqui. Meu amigo Cris, aproveitando tudo aqui no Matheus de Xerabopim. Já provou no churrasco, Cris? Ainda não sei de agora, há pouco tempo. Aí tô com o churrasco fazendo ao vivo da fecha e desse tono mecânico. Vai se arriscar no tono mecânico. Se eu quero o tono. Mas a fecha tá maravilhosa, né? Excelente. Aí dá dois anos me der a escada, mas daqui a pouco eu vou tentar que a minha filha é maravilhosa. Aí depois de aproveitar tudo isso, você sabe que eu também sou filho de Deus, né? Pegar o meu pratinho com um monte de churrasco. E agora é hora de aproveitar. É o show do churrasco do Matheus pra você. E agora é o show do Matheus pra você.